Vai na Fé, últimos capítulos. Enquanto a carreira de sol está apenas começando... Sou empresário de artistas. Eu queria saber se você quer entrar pro meu time. A de Dona Vilma está recomeçando. O Lu está em Lomiá. A turnê começa segunda-feira. Seus problemas com o meu filho, você resolve com ele. Agora eu vou dedicar a minha vida a cuidar da minha carreira. Hoje. Vai na Fé. Vai na Fé.